No Rio de Janeiro, técnicos tentam definir se as 720 doses de vacina que foram mantidas sem refrigeração depois de uma pane de energia elétrica ainda podem ser utilizadas. Por causa da falha, o Ministério da Saúde decidiu demitir o diretor do hospital. No maior hospital público do Rio, o descaso com um produto tão valioso. 720 doses da Coronavac correm risco de parar no lixo. O lote da vacina chegou há seis dias no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas teve que ser recolhido pela Secretaria Municipal de Saúde depois que uma queda de energia expôs o imunizante a temperaturas inadequadas. Ela tem que ser mantida a temperatura de uma geladeira normal, 4 graus. Após o episódio, o diretor Edson Joaquim Santana foi exonerado do cargo pelo Ministro da Saúde. De acordo com os funcionários aqui da unidade, foi o próprio ex-diretor do Hospital Federal quem decidiu armazenar as doses da Coronavac dentro do laboratório ao invés da farmácia, onde as vacinas são guardadas normalmente. O problema é que o laboratório não tem um gerador caso ocorra um apagão, como no último domingo. As doses foram levadas para uma câmara fria da Fiocruz, onde são analisadas. As falhas no sistema elétrico do hospital não são de hoje. Em outubro do ano passado, um incêndio que começou no subsolo de um dos edifícios deixou 16 mortos. A unidade não tinha certificado do corpo de bombeiros e já havia sido autuada. A Polícia Federal ainda investiga o que provocou o fogo. Olha, e acaba de acontecer de novo. A Prefeitura de São Paulo informou há pouco que, por falta de energia elétrica em uma unidade de saúde, 112 doses de vacina contra o coronavírus podem ter sido comprometidas.